Mas então, apá, antes de ir aqui, porque eu tenho aqui, é assim, eu já hei de meter outra vez os óculos. Aliás, posso ir já, queres que eu vá já? Eu vou já encarar aqui a personagem de advogado de Tiago Tomás. Ok, muito bem. De Tiago Tomás e Nuno Mendes. Se calhar até que merce. Nuno Mendes, confidenciou-me aqui. Não faças isso, não faças. Pá, é assim, tem que ser. Não faças isso. Tem que ser. O que é que ela vai dizer? Nuno Mendes, confidenciou-me aqui que tu és um rapaz que tem aqui uma dupla voz. Tens uma voz, de facto, que é a voz quando falas com os teus companheiros. Aí eu não vou fazer isso. E depois tens uma voz que é a voz quando falas com o teu namorado. Aí ele mandou tu. Ele não tem vídeo disso. Não tem vídeo, mas por acaso, olha, eu queria só que comparássemos aqui o registro. Porque eu acho que tu também, tu gostas de ir nesta. E, portanto, eu tenho aqui dois vídeos, que é lidar no caresma em 2021. Mostra lá aí o vídeo. Não, isto é 2020. Espera aí, começa pelo outro. Isto era quando eu tinha medo do Mateo. Ei, mano. Nunca esperava estar aqui onde estou hoje, com esta bonita equipa, com estes lindos adeptos que nos apoiaram a época toda. Muito obrigado. Isto é quando falas com os colegas, não é? Bom ano. Joga, joga. Não, eu aqui. Bora, bora, Sporting, bora. Eu não tinha visto uma coisa assim. São os melhores adeptos do mundo e não há dúvida disso. Espera aí, agora vamos mostrar. Isto é como eu imagino. O Nuno Mendes disse-me isto. Portanto, eu tentei pesquisar um vídeo como desta tua voz com o namorado. A ver lá se não é isto. É muito bom estar no estágio da equipa principal. É um motivo de orgulho. Porque estamos a jogar com os jogadores que vemos na televisão. Pai, é uma experiência muito boa. E espero continuar cá. Ok. Mas olha lá. Diz lá, diz lá. Neste dia do vestejo. O que foi a festa? Eu ali já estava a falar. Todo rouco. Eu já estava a forçar a bué a voz. Que eu já não tinha voz. Sim, sim. Por isso é que eu estou tipo... Claro. Percebes? Sim, sim, sim. E a gente foi dizer que eu estava bêbado. Mas eu não estava. Eu não me vi um pinho de álcool neste dia. Mas neste dia pode-se, não é? Neste dia aqui... Ok, sim, pode-se. Mas eu não me vi, até porque eu não gosto disso de cervejas e de Summer's Bees. E não gosto disso. E foram dizer que eu andava bêbado ali. Mas faz parte. Faz parte. Mas parece bué agora que eu olho para aqui. Não, sim, sim. Parece bué que eu estou mesmo todo... Mas eu quero é que tu me respondas a esta acusação que o Nuno Mendes faz. Não, Nuno... Quando estou a falar para a minha namorada. Então és um homem querido também, de vez em quando. Sou, sou. Sou um homem querido. É importante ter essa sensibilidade. Pá, é assim. Eu não sei se consigo puxar por ti. Mas de facto eu... Porque nós estamos aqui habituados. Há aqui uma narrativa, não é? Do Quaresma. Sim. Do Não Papo Grupos. Do Fisico-Química. Sim, sim, sim. Que temos aqui. Portanto, eu acho que nós temos de surpreender os nossos ouvintes. E eu gostava de desafiar a ter aqui um momento mais intimista. Como assim? Você não queres ler um poema? Eu posso ler um poema se quiseres. Mas tens de ter profundidade depois. Ah, um poema mais... Ok, tipo, mais sério. Tipo um homem... Mas eu não consigo. Eu... O quê? Pá, eu vou dizer para lês um Luís Vaz de Camões. Mas imagina lá. Isto acontece-me várias vezes. Eu, quando estou a fazer as fotos de início da época, dizem para eu estar de sério e eu não consigo fazer uma cara mais séria. Eu não consigo. Estou-me sempre a rir. Olha, vamos então... Vamos tentar. Amor é fogo que arde sem se ver. Vamos tentar. Não, mas é isso. Agora, tens de ler com a voz de namorada. Ahn? Tens de ler com a voz de namorada. Não, não, não. Não posso. Não posso fazer. Pronto, mas tens de ler com a tua voz mais densa possível. Eu vou pedir um pianinho. Amor? Não. Ei, eu não sou capaz disto. Então, mas vai. Calma. O poema é este. Amor? Agora, tu tens de ler isto. Ouve. Tens de ler isto com boa dicção. A vir-te do âmago. A vir-te do âmago. Diz-me só, faz só um exemplo, se faz favor. Não, não, não. Exemplifica tu, se faz favor. Não, não, não. Tu tens uma voz muito mais profunda que eu. Tu sabes o que é que é o ASMR? É isso aí, sei. Pronto, é teres um tom. Estás a ver? Mas eu não consigo fazer isto. Não sei, bora. Não está, eu não tenho voz para isto. Vamos dar um pianinho. Dás-lhe um piano. Amor é fogo. O quê? Que arde sem se ver. Ah, não, mas ele tem o teu tom. É frida que dói. É um contentamento descontente. É pá, não me fizeste isso. Eu estava numa cena. Então vá, bora. Amor é fogo que arde sem se ver. Não, bora, bora, bora. Olha, recomeço isto. Sim. Amor é fogo que arde sem se ver. É frida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se descontente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade se tão contrário a si é o mesmo amor? Curtiste? Olha, eu vou-te dizer. Eu lacrimejei quase. Obrigado.